No Tag de Volta aí galera, vamos falar sobre o assunto do momento que é Renato Portaluppi podendo deixar o Grêmio e ir para o Flamengo. É isso mesmo, é muita informação para a nossa cabeça né, porque seria a saída do Renato já indo direto para o Flamengo. Lembrando que o Renato já tem o desejo há muito tempo de jogar não né, de treinar o Flamengo e isso pode estar acontecendo. Lembrando, há rumores aí de que o Rogério Senna está com data de validade já quase vencendo aí no time rubro-negro e o Rogério Senna então pode estar deixando o Flamengo para a entrada de Renato Portaluppi. E a informação que foi passada, que na verdade eu pesquei, foi de que o Grêmio poderia estar liberando o Renato para ele estar recebendo lá no Flamengo, o Renato Portaluppi, 1 milhão e 500 mil reais, 1 milhão e meio cara, 1 milhão e meio para treinar o Flamengo. Lembrando que são tudo informações que a gente vai pescando daqui e dali e essa informação me fez pensar bastante cara, será que chegou sim o fim do ciclo do Renato? Será que é o momento do Renato de fato sair do Grêmio? Eu vou falar com vocês sobre tudo isso agora, sobre todas as hipóteses e a minha opinião. Mas antes galera, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Nesse aplicativo que é de graça, vocês conseguem ver notícias do seu clube, do coração e de qualquer clube do mundo, ver também a tabela de qualquer campeonato de futebol e também acompanhar os jogos ao vivo. Inclusive vocês conseguem assistir ao vivo direto no seu celular, seja Android ou seja iPhone. Jogos aí da Bundesliga, que é a liga alemã e da Liga 1, que é a liga francesa com PSG, Neymar e companhia. Então baixa aí no link que está na descrição, que vocês baixando pelo link, vocês não vão pagar nada, vai ser de graça e vocês ajudam o canal aqui também. Fechou? Baixa aí então a OneFootball. Então gurizada, vamos falar sobre essa notícia bombástica aí de Renato no Flamengo. Lembrando que são informações, mas tudo ainda a gente comenta aqui que são apenas aqueles rumores que acontecem nos bastidores. Inclusive quando o Grêmio não vai tão bem assim por motivos aí um pouco óbvios, né? Que são as renatices que chamam, né? Por ele ter poupado alguns jogadores, esses mesmos jogadores, alguns terem jogado futevôlei, enquanto o time do Grêmio estava jogando uma partida contra o Fortaleza. Uma partida que não foi bem, onde o Renato também fez opções aí por jogadores, inclusive em substituições, onde a torcida não gostou. Certamente, após esses tipos de jogos, né? Esses jogos que o Grêmio faz, que o Renato faz essas mudanças, essas renatices que chamam. Então, após acontecer tudo isso, começam a surgir os Fora Renato e o Renato não presta e sai do Grêmio. E acontece um monte de coisa que a gente já viu e vê na internet todos os dias. Mas o que eu venho falar aqui pra vocês é o seguinte. Muitas pessoas estão reclamando, reclamando, mas eu posso dizer que um pouco de barriga cheia. E eu vou explicar o porquê. As pessoas estão achando que o Grêmio deveria estar jogando com a força máxima, com todos os jogadores, sempre, todas as partidas, e dane-se se lesionar ou se não lesionar. E também querem que todos os jogos, mesmo se joga com o titular, daí se não joga bem, se empata, acontece uma derrota. O Grêmio é péssimo, o Grêmio não tem estratégia nenhuma, não tem tática nenhuma, o Renato não treina os jogadores. Mas, mano, começa a surgir um monte de hipótese. Mas e aí, contra o São Paulo, onde o Grêmio deu um nó tático no São Paulo, conseguiu anular aquele time poderoso do São Paulo, disso não falam. Na hora que o Grêmio ganhou, só comemoraram e não falaram nada. Aconteceu do Grêmio poupar alguns jogadores, empatar com o Fortaleza, infelizmente aí não ganhamos por detalhe, eu posso dizer que foi por detalhe que a gente não ganhou do Fortaleza, mas a gente empatou. Então o resultado foi o suficiente para a torcida criticar o Renato e esquecer toda a sua história e toda a sua campanha. O Grêmio hoje busca, briga, né, por título da Libertadores, não, da Copa do Brasil, está na final da Copa do Brasil, e inclusive busca aí também o título brasileiro. Não está nada, nada, nada perdido. Temos algumas partidas pela frente e nessas partidas o Grêmio vai ter uma caminhada difícil? Vai ter, mas são jogos que são jogados, galera. São jogos que o Grêmio pode sim estar aí conseguindo bons resultados. E outra coisa que eu quero falar para vocês, e aí me pergunta, eu me faço essa pergunta, tá, o Renato, beleza, o Grêmio não está apresentando o melhor futebol, óbvio que não, a gente sabe disso, mas quem é que está? Qual é o time que está com o melhor futebol, que está com um futebol assim, ó, supimpa, que olha esse time aqui, mano, olha, por que o Grêmio não joga assim? Não tem nenhum, velho. Podemos dizer o Palmeiras que está jogando bem? Tá, Palmeiras. Mas o Palmeiras que, assim, mano, se amarrou muito para passar do América Mineiro. Se amarrou demais para passar do América Mineiro na Copa do Brasil. E aí, o pessoal lá criticou o Palmeiras, criticou o treinador, o Abel? Ah, não, sai daí, Abel Fernandes, sai do meu time, fora, Abel, não é para nós, jogou mal, passou, mas jogou mal. Eles não fazem isso. Por que aqui no Grêmio a gente está fazendo isso? É porque o Renato está há tantos anos à frente do comando do Grêmio. E aí algumas pessoas acabam achando que o ciclo já acabou. Então, qualquer possibilidade de ter que criticar parece que precisam. Parece que é obrigação criticar o Renato. Então, é isso que eu digo, galera. Nenhum time no Brasil está jogando super futebol. Nenhum. Mas o Grêmio consegue se destacar entre os menos piores, digamos assim. O Grêmio está lá brigando pelo título do Brasileirão. Começamos o Brasileirão mal? Começamos, cara. Mas a gente está muito melhor do que começamos. Isso é fato. E eu só digo uma coisa para vocês, galera. Não desacreditem no Grêmio. Vamos ver o final da Copa do Brasil. Vamos torcer aí pelo final do Brasileirão. Terminou a temporada, a gente vê o que acontece. Se o Renato tiver que sair, se ele de fato for para o Flamengo por um milhão e meio, jogar lá por um milhão e meio. Cara, beleza. Daí, tranquilo. Obrigado, Renato. Até uma próxima. Mas até lá, vamos ver. E se ele quiser ficar no Grêmio, e se ele arrumar o time, mais ainda do que ele já fez nos anos todos. É óbvio que ele faz algumas relatices, que ele fala muita abobrinha. A gente sabe disso, cara. A gente sabe disso. É o Renato. Mas agora desmerecer o trabalho dele por um empate, uma derrota. Claro, a eliminação da Libertadores foi uma dor incrível. Ali foi uma dor incrível. Mas, cara, qual é o time que não é eliminado? Qual é o time que não perde? Né? Então, eu sei que muitos vão falar, ah, está passando pano para o Renato de novo. Cara, não é passar pano para o Renato, cara. A gente está na final da Copa do Brasil. A gente está no topo lá, no top 4, top 5, top 6 do Brasileirão. A gente está bem, cara. A gente não está, nossa, maravilhosamente bem, não. Isso não. Eu sei. Eu sou coerente. Não estamos num melhor futebol. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, galera. A gente não está mal. E vamos apoiar porque a gente tem campeonato para ser disputado. A gente não tem nada perdido. Cara, eu confesso para vocês. Se o Grêmio tivesse, ó, sem chance alguma na Copa do Brasil. Sem chance alguma no Brasileirão. Tivesse lutando ali só por uma vaga no Libertadores. Eu acho que eu estaria no time de vocês aí pensando assim. Galera, seguinte, realmente eu acho que deu para o Renato. A gente não ganhou nenhum título esse ano. Não estamos brigando por nada. Parece que acabou a competitividade. O Renato, de repente, acabou o ciclo dele. Tranquilo, beleza. Mas não, cara. A gente está brigando por títulos. Brigando por títulos. Eliminamos o São Paulo. Até algumas semanas atrás, todo mundo estava falando que, nossa, já era campeão das duas Copas. Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Eliminamos o São Paulo e agora o São Paulo parece não estar com tanta confiança no Brasileirão também. Mesmo sendo líder. Não desacreditem no Grêmio. É só isso que eu tentei para dizer para vocês. E ontem eu não postei nenhum vídeo, galera. Eu não estava por casa. Me desculpem. Mas voltamos às atividades normais hoje. Falou? Valeu? Se inscrevam no canal. Quem não conheceu o canal ainda, se inscreve. Deixa aquele like. Que isso fortalece demais. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.